Estou com o Miguel aqui, porque um caso lamentável foi registrado no Vale do Rio Doce. A polícia procura o filho que tentou matar o pai. Ô gente! Ô retaguarda, vocês me ajudem aí. Não foi semana passada, a gente não contou um caso assim? De um filho que matou o pai ou foi na outra semana? Teve um caso assim, não teve nada? Ah gente, olha, a polícia procura o filho que tentou matar o pai, com um idoso de 70 anos, com um golpe de machado na cabeça. O crime aconteceu na zona rural de governador Valadares. Ah Miguel, você vai me desculpar? Eu não sei o que eu tenho que te perguntar aqui não Miguel. Meu Deus do céu, o que é isso? Ô Nico, agora há pouco você mencionou a questão de um pai que matou o filho, do filho que matou o pai, mas... No mês passado, mais precisamente no dia 14 de julho, no córrego dos Melquiades, a polícia militar registrou o assassinato do pai que matou o filho a golpes de machado. Este caso que eu vou relatar agora, tem a ver com este caso que ocorreu na semana passada. Isso porque, de acordo com a polícia militar, um homem de 41 anos tentou matar o pai a machadadas. E isso seria uma forma de vingança. Como já foi noticiado que no mês passado, um homem de 38 anos foi morto a machadadas pelo pai, a polícia apurou na ocasião porque o homem queria, estava ameaçando a própria mãe. Essa seria a motivação do assassinato ocorrido no mês passado. Mas este agora que a gente está falando, ocorreu no sábado agora, no último fim de semana. A polícia militar foi chamada. O homem, o idoso, foi socorrido para o hospital aqui de Governador Valadares por terceiros. E o filho dele, o principal suspeito, está sendo procurado. Isso porque, depois da tentativa de homicídio, ele fugiu do local do crime. A informação é que eles moravam na mesma residência. E a motivação para essa tentativa de homicídio seria uma vingança, porque o pai matou o filho no mês passado. No entanto, o caso está sendo investigado pelas autoridades. O caso vem do Córrego dos Melquíades, Zona Rural de Governador Valadares. Demais Melquíades, conheço lá o Córrego dos Melquíades, conheço muito. Sou criado nessa região aí, ô Miguel. Família da minha mãe é toda de Santo Antônio do Porto. Região toda, a gente tem parente aí, Melquíades, Bernardo, Freja Alpinha, Córrego do Peão. Meu Deus do céu. Você contou aí e lembrou bem. Tem o caso desse próprio idoso aí ter matado o filho, que é irmão desse agora. Aí ele estaria vingando. Mas quando eu te chamei, eu estava fazendo mensagem a um outro caso, que teve o próximo dia dos pais, em que o filho matou o pai porque acho que estaria agredindo a madrasta. Teve um caso assim, o Santana do Paraíso, o filho matou o pai porque estaria agredindo a mãe. Esse caso que você contou é o do mês passado. Esse idoso matou o filho. Estava dormindo, salvo engano, né? Não era? É, estava... Agora, curioso, né? Curioso, Miguel. Nessa vingança, é um instrumento usado para vingança, né? Que é o mesmo instrumento, o mesmo que eu digo, machado. Não sei se é a mesma peça, se é a mesma ferramenta, mas é o machado. O idoso matou o filho com a machadada. Aí é isso, esse filho tentou matar agora o pai para vingar o irmão. Você de casa não deve estar entendendo nada, né? E quem é que vai entender isso? O pai matou o filho com a machadada. O irmão desse que morreu foi tentar matar o pai para vingar. Aí, por isso que a edição colocou aí, crime em família é confusão em família. É, Miguel, eu já tinha lido isso na Bíblia, mas eu não acreditava não, hein? Pai se levantará contra filho, filho contra pai. Será que o mundo está acabando, Miguel? Eu acho que já acabou e a gente não percebeu, Nico. Não, mas, ó, misericórdia. Será que eu fiquei para trás, Lamonier? Eu vivendo. Acabou não, né, Ná? Que nós não vamos ficar para trás, não, ó. Não, o que é isso, Miguel? Você com seus pecados para lá, ué. Eu estou lutando para ter minha vida santa aqui. E se a... Jesus não voltou, não, pai. Se voltar, eu estou aqui. Se voltar na hora do balanço geral, o balanço geral vai para o intervalo. Nós vamos juntos, né, ô. Hein? Aí, ó. Ó o Nike com a mão para cima ali, assim, ó. Puxa nós. Hã? Que não... Você que não vai subir, Bebiano. É... Ô, Miguel. Ô, Miguel. Parece que esse mundo acabou mesmo, tá? Você não está errado, não. Você não está errado, não. A maldade que tem aí parece que o mundo acabou. É, Miguel. Santifica a sua vida, hein? Você entra no prumo, hein? É. Vamos juntos. Miguel Brás. Vamos juntos.